O veio cheio de vontade pro tudo nada, arriscando no ataque. O América tenta assustar, mas é a equipe da casa quem domina o jogo. E já aos 15 minutos abre o placar. Miltinho recebe de Robson e acredita. Da linha de fundo chuta e acerta o gol. O árbitro dá gol de Alex, mas o importante é que é 1 a 0. O Timbu continua buscando gol, na bomba de Leandro. No cruzamento de Edson. Mas é Demetrios quem manda pra dentro. Ele recebe de Douglas e marca um belo gol. 2 a 0 pro Náutico. Na tentativa de Birubiru, Jefferson faz boa defesa e garante o placar. O terceiro gol fica adiado para o segundo tempo. Não sai no chute de Alex. O goleiro Gilson tira com o pé. Mas na cobrança do escanteio, Miltinho bate e Alex faz de cabeça. 3 a 0. Cícero Ramalho fica de cara pro gol, mas Jefferson livra o Náutico. O América faz o seu com Zé Ivaldo. 3 a 1. Agora Douglas lança a catende. Gilson de novo defende, mas dá rebote. E Robson aproveita. 4 a 1. Tudo é festa pra torcida. E Robson, que é um novoacht об